Um ambiente lúdico, repleto de diversão e muito design aliado ao projeto de interiores. Hoje nós vamos conferir mais desse quarto infantil, proposta da Carolina Venturi, na Casa Cor Paraná. E para apresentar mais desse espaço para vocês, hoje eu estou aqui com a arquiteta responsável por essa bela criação na Casa Cor Paraná, Carolina Venturi. Seja muito bem-vinda primeiramente. Obrigada. Obrigada pelo convite. Carolina, agora uma dúvida nossa na hora de criar o quarto infantil. O que a gente tem que levar em consideração para esse espaço tão divertido? Eu acredito que a gente tenha que criar uma atmosfera lúdica, onde possa proporcionar criatividade, identidade para as crianças. Acho que mobilidade também para poder brincar, ter independência em todos os espaços que a criança quiser se mover dentro do quarto. E hoje nesse quarto aqui nós temos uma proposta montessoriana para as crianças. E tudo isso se traduz por meio do mobiliário. É o caso da cama que nós temos aqui. Isso. A questão do mobiliário, a gente pensou todo o projeto desenvolver realmente de uma forma que as crianças possam ter a independência para ter a mobilidade no quarto. A cama que ela possa descer de uma forma fácil, a mesinha, os brinquedos na altura para ela poder realmente pegar e se mover dentro desse espaço. E é um verdadeiro parque de diversões por aqui. Inclusive essa parte da cama aqui. Nós temos todo um design, um universo criado aqui. Isso. Então essa parte aqui a gente criou um mezanino e a gente trouxe todas as formas orgânicas. Isso é possível ver em todos os aspectos do quarto, as prateleiras, a pintura, o gradil aqui do mezanino. Então esse mezanino ele é para realmente a criança poder subir, brincar aqui na parte de cima, descer. Se quiser dormir também pode. Então é para poder dar essa mobilidade diferente dentro do quarto para a criança. Formato mais de nuvem, uma textura que também é bem diferente. Na hora de escolher o material do quarto infantil, muda do que a gente tem para um quarto de adulto. Inclusive na escolha desses elementos. Pequenos toques fazem a diferença também? Fazem. Fazem a diferença. Eu acho que é importante a gente primeiro criar o conceito do projeto e com isso trazer esses elementos que tornam ou lúdico ou trazer toques que trazem a delicadeza também. Como é o caso desse acabamento que ele traz a questão de um algodão, de um linho para dar uma sensação de conforto. Acho que isso é importante também para o quarto. A sensação que os materiais podem criar na hora de você criar o projeto também. E a gente fala também sempre no programa sobre a tendência do ripado. Aqui ela vem em uma proposta bem diferente nesse quarto infantil. Isso. A gente trouxe o ripado de uma forma mais arredondada. Então seriam ripados arredondados e a gente trouxe essa proposta também para dar uma continuidade tanto na parede como no teto. Como a gente tem todos os elementos que vêm parede, teto, até para poder destacar toda a parte da cama e do mezanino. Então a gente aplicou essa meia cana, esse ripado mais arredondado nessa parte que seria em azul. E aqui foi um painel usinado e a gente somente aplicou a pintura após a finalização. E seguindo aqui a proposta do quarto, temos a mesinha das crianças. Por aqui o que você imaginou? Então, aqui é um espaço onde a criança vai poder se divertir, desenhar, brincar. É um espaço comer, porque a ideia do quarto é que a criança seja o universo dela mesmo. E para isso a gente trouxe alguns elementos mais lúdicos, como a cadeira com orelhinha de coelho, o elefantinho com papel para poder desenhar, criando toda essa atmosfera. O ambiente bem divertido por aqui, o tapete também tem que ser divertido. Ah, com certeza, esse tapete é maravilhoso, então ele também tem todas as formas orgânicas de volta, conversando com o projeto, além dessas cores que são super atuais, né? Que a gente tentou trazer no projeto também bastante cor, mas cores que elas se casam e dão uma sensação de aconchego. Não trabalhar com as cores primárias, mas trazer outros elementos para trazer esse aconchego e deixar também o espaço mais moderno. E agora mostrando para vocês um pouquinho mais aqui desse quarto, essa cadeira aqui também, para as crianças, é uma cadeira bem diferente. Sim, ela é uma cadeira de balanço e ela é uma cadeira feita toda com encaixes, então ela é um compensado, né? E ela é montada toda com encaixes, ela não tem nada que é fixo com cola, nada. E ela também tem todo esse formato lúdico, né? O jacaré, uma cadeira de balanço, ela compõe super bem, assim, com o espaço. Fica super fofo. Agora, falando em diversão, antes a gente comentou sobre a cama e um parque de diversões aqui em cima, aqui atrás de mim, por exemplo. É um cantinho que o pessoal se diverte aqui. Sim, sim. A ideia foi criar a rede para poder subir para o mezanino, mas esse espaço aqui ser talvez como uma cabaninha, né? Que a criança possa brincar, possa ter um cantinho ali em separado. Várias alternativas. Agora, na hora de decorar. A gente viu vários ursinhos aqui e na parede também dá para brincar? Dá para brincar. A gente colocou aquelas cabeças de pelúcia, né? Para poder compor a decoração. Então, a gente usou muito o elemento, o brinquedo mesmo, para poder decorar o espaço. E justamente com aquele conceito da criança poder ter uma decoração, mas ela poder pegar a decoração e brincar, né? Não ficar aquele objeto intocável só para ser bonito. Mas ele ter uma função dentro do espaço. E continuando apresentando mais para vocês desse quarto infantil bem divertido, a iluminação por aqui também precisa ser uma iluminação diferente para o quarto das crianças. Sim. Na verdade, isso é uma coisa muito constante nos meus projetos. Eu gosto muito de iluminação. Então, tem muita iluminação indireta, iluminação decorativa. Eu acho que não só para o quarto de criança, isso para um projeto interiorizado é super importante. Mas aqui, em específico, trazer esse aconchego, né? Trazer um aconchego, também ter uma iluminação direta para poder ter uma luz direta para a criança poder brincar e ficar um ambiente claro também. Carolina, agora a gente tem aqui não apenas um quarto, mas uma suíte bem completa. E a divisória aqui fica por conta desse painel. Sim. Esse painel aqui, a gente quis trazer os elementos orgânicos, mas também trazer uma aposta, né? Que é esse vidro canaletado, compondo de sentidos diferentes. Então, a gente tem um vidro na vertical e um vidro na horizontal. Para trazer toda essa transparência, né? E ter aqui do outro lado a questão do closet e do banheiro. Agora eu vou pedir para a Carol ir para lá para apresentar para vocês. Então, né Carol? Mais desse espaço aqui, o que nós temos por aí com todos os detalhes. Carol, e o que nós temos aqui agora nesse espaço? Então, a gente fez esse espaço mais reservado, né? A forma até como a gente colocou a divisória em diagonal é para dar uma sensação de amplitude mais para o quarto. Mas a gente fez o espaço aqui reservado de um closet aberto, né? A parte da pia, do lavatório para criança, que a gente também fez uma questão mais ergonômica, até por uma questão de acessibilidade da criança. A parte da privada, que ficaria mais escondida, né? E a questão do chuveiro. E com isso a gente trouxe os elementos lúdicos, né? Como o cabideiro, que é um cabideiro também feito todo de montagem, né? Não tem nenhuma peça colada. E elementos como a decoração, a iluminação, para trazer esse conceito mais lúdico para o quarto de criança. E hoje um ambiente bem diferente, criativo para vocês de casa, na hora de recriar o projeto dos pequenos. Quero aproveitar, Carol, agradecer sua participação com a gente, trazendo inspiração e mais esse projeto maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer. E a gente vai deixar, claro, mais detalhes, fotos, vídeos da nossa produção de hoje lá no Instagram e no Facebook do Mais Caso, Mais Caso Oficial. Já aproveita para acompanhar mais o trabalho da Carol por lá também.